Tá feliz, hein? E o peão Passei lá na favela Chavaiano tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não viu, mas não Tô felizão Os moleque na quebrada Tão focado nos cabelos, dando um prato Nos parceiros pra ficar lidão Que depois de todo estudo dá uma força pra coroa Já saiu da vida, não que agora tá firmão Salve, salve, rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês Tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui agora E não sabe de quando tem vídeo, galera Aqui no canal tem vídeos todos os dias a partir das 8 horas Beleza, rapa? Então quando der 8 horas você pode colar no canal que vai ter vídeo Fechou, galera? Não esquece de estar me seguindo lá no Instagram Fechou, mandando a sua mensagem Que eu vou estar respondendo geral, beleza, rapa? E me siga lá Então, rapaziada, não esquece de estar se inscrevendo no canal Ativando o sininho, comentando bastante e deixando o seu like, beleza? Porque o YouTube só tá enviando vídeo pra quem tá deixando o like Mesmo que você se inscreve, galera O YouTube tem vezes que não manda os vídeos novos, tá ligado, rapaziada? Então já deixa o like pra confirmar Pra ele te enviar todos os vídeos mesmo Fechou, rapaziada? Eita, mano Então, galera Hoje eu tô aqui relembrando pra vocês Esse jogo muito antigo Que é o Roda Livre Brasil, rapaziada Que saiu da Play Store, tá ligado? Mas hoje, cês tá ligado que eu sou foda? Que eu pesquiso pra caramba Então eu tenho que trazer esse jogo pra vocês, tá ligado? Então, rapaziada Esse jogo aqui, mano Pra você que quer baixar ele O download vai estar na descrição Lá pelo meu site Fechou, rapaziada? Então corra lá pra você tá baixando Beleza, galera? Esse jogo é muito top, mano Quem é antigo sabe, rapaziada Que esse jogo era foda, mano Parece que os caras pararam de mexer com o projeto do Roda Livre Não sei se vai ver o Roda Livre 2, tá ligado? O Brasil 2 Então, rapaziada Aos desenvolvedores do jogo Que tem participação no jogo, rapaziada Que fez alguma coisa Comente aí pra eu estar deixando os créditos Beleza, rapaziada? Que é muito sacanagem isso, tá ligado? Os caras tiraram aí fora do ar O Roda Livre, tá ligado? E eu não estar deixando os créditos Gravar aqui e ainda deixar o download Tá ligado, rapaziada? Então Aos desenvolvedores aí do Roda Livre Entra em contato aí na descrição Senão no meu e-mail de contato Que vai tá aí Fechou, rapaziada? Então, mano Esse jogo é muito foda, rapaziada Tem várias motos mesmo, mano Tá ligado? O jogo tá super foda, mano Então, tive que trazer pra vocês Lembrando Esse jogo antigasso de Motovlog aí Tem várias motos brasileiras pra vocês Se liga nessas casas, mano Aqui tem as câmeras Que eu tô trocando pra vocês, ó Aí aqui tá estilo GTA, tá ligado, rapaziada? Se liga, mano Muito top mesmo Então, vou tá aqui, rapaziada Vindo aqui no menu ali na pausa, né? Aí, rapaziada Tem como a gente colocar a câmera livre Vou tá voltando aqui, ó Se liga A câmera ali Você mexe aí Com a sua mão, tá ligado? Arrasta o dedo na tela, tá ligado? Aqui é mais pra quem quer Ficar vendo as coisas, tá ligado? Se liga, rapaziada No jogo, ó Famácia, rapaziada O jogo tá super foda mesmo, tá ligado? É várias motos brasileiras Tem universidade É muita coisa, rapaziada Quem lembra desse jogo Sabe que o bagulho é top Se liga, rapaziada Os pedestres aí, ó Tão se batendo, tá ligado? Os caras tem que arrumar isso aí, tá ligado? Se os caras ainda tiver ainda Desenvolvendo esse jogo Ou vai vir um segundo Arruma isso aí, tá ligado, rapaziada? Do tráfico aí, tá meio doido Os personagens aí Tiverem batendo um no outro Tem que arrumar isso aí Que tá meio bugadinho, tá ligado, rapaziada? Aí vai ter ele comentando Ah, Fábio, esse jogo existe faz tempo Sim, existe faz tempo Eu sei que existe, tá ligado? Por isso que eu tô trazendo pra vocês aqui Que eu sei que vocês vão curtir E que ainda não viu o jogo Rapaziada Vai curtir agora Se liga, rapaziada Ó, Universidade de São Paulo Dá um ligue pra vocês Chegou até bugar aqui Se liga, rapaziada Ali atrás ali tem o hospital Como é que vocês tão vendo, né, nego? Então, rapaziada Vou tá tentando aqui Vim para o menu de novo, né? Vamos ver se a gente vai conseguir? Acho que não, mano Tá ligado? Aqui tem o modo normal da câmera, rapaziada Se liga, ó Aqui tem um personagem Aí eu vou tá saindo aqui pra vocês Então, ó Vou tentar vir no menu de novo Pera aí, pera aí, pera aí Bora vir aqui no menu Não vai dar pra voltar, rapaziada Então o que eu vou tá fazendo? Vou tá saindo da moto aqui Apertando na chave Beleza, galera? Dá um ligue pra vocês verem aí, rapaziada Ó, se liga, mano Ó, a Universidade aí Super top mesmo Rapaziada, o jogo tá muito top mesmo, mano Então dá um ligue pra vocês verem Andando com o meu personagem aí, rapaziada O jogo tá muito foda De motos brasileiras aí Para celular, beleza, galera? Então já deixa o seu like, mano Que é muito importante Rapaziada, eu vou tá mostrando agora O menu pra vocês, tá ligado, mano Das motos em si Então já volto com vocês, rapaziada E é nóis, mano Aguardem aí Que eu já volto, nego Então, rapaziada Mano, aqui no menu, galera Vai ter como a gente escolher aqui A nossa moto Tem uma Fan 160 Uma Meiot, né, rapaziada Que o nome tá aqui Outro nome, né, galera Para não dar problema aí Com a marca lá da Meiot, né, rapaziada Vai ter uma Transalp também Tem uma XR300 E uma XJ6, né, rapaziada Então, mano Aqui, galera No menu a gente pode escolher Essas motos Então, essas cinco motos Beleza, galera Essas motos Estão muito top mesmo, rapaziada São motos brasileiras aí Tá ligado Que são muito top Então, galera Eu vou tá escolhendo uma XJ6 aqui Tá ligado Pra tá spawnando aqui Bora que tô esperar Tá ligado, rapaziada E aí, galera Eu tive que baixar um aplicativo Pra não ficar dando anúncio Fechou, rapaziada Porque isso é muito chato, tá ligado Quando fica dando anúncio no jogo Aí, rapaziada Tá escrito aqui Ajuda Eu vou apertar OK Tá ligado Não vai dar nenhum anúncio Porque eu desativei tudo, nego Rapaziada Eu aconselho aí você A desativar sua internet Quando você for jogar Pra não dar nenhum anúncio Tá ligado Pra não ficar uma coisa chata, né, rapaziada Então, bora tá subindo aqui na moto Apertar na chavinha Se liga nessa XJ, moleque Rapaziada O bagulho tá muito monstro mesmo Se liga, mano XJão aí No extremo Bora tentar voltar no menu pra ver Não vai, rapaziada Viu Tem que relogar no jogo Pra ver se vai, nego Então, bora Pôr aqui, então, rapaziada No estilo motovlog Vou apertar voltar aqui Que aí vai ficar com os braços, né, rapaziada Fazer motovlog estilo GTA, mano Bora apertar aqui na câmera, então Que vai ter essa câmera de lado Que não é muito boa, né Essa aqui que é a mais boa Se liga na XJ, rapaziada Mano Os gráficos do jogo Tá sensacional Rapaziada Em 2018 Ninguém trouxe esse jogo ainda, tá ligado Ninguém mesmo, mano Só eu que tô trazendo Relembrando pra vocês As antigas Então, o que você vai fazer embaixo, mano Vai deixar o seu like Por quê, rapaziada Eu vou ainda deixar o download do jogo Pra vocês, mano Rapaziada Quando eu iniciei o jogo ali Eu vi lá que o O cara do jogo Falou que o celular dele Deu problema, mano Por isso que ele não tá Ainda continuando com o jogo Mas parece que assim que o celular dele Que ele pegar o celular Ou consertar, sei lá Ele vai continuar com o jogo, rapaziada Esse jogo é muito top mesmo, mano Tá ligado Se liga, mano As mãos do personagem É até funcionando Tudo certinho mesmo, tá ligado O bagulho tá monstro, rapaziada Dando um rolezinho aqui, ó Se liga, mano Pela quebrada Mano, o bagulho tá muito monstro Mesmo, rapaziada Se liga Aqui então, rapaziada Bora pôr em câmera Câmera fixa Vamos ver como é que vai ficar Câmera fixa Câmera fixazinha Acho que vai ficar assim, normal Tá ligado Vou pôr em câmera livre pra ver Câmera livre assim Acho bem mais da hora Tá ligado, rapaziada Pra gente ficar dando um rolezinho aqui Opa, bora pôr aqui, rapaziada Pra ficar normal com o personagem Tá ligado Aí assim tá bem da hora, tá ligado Dá pra pegar um stake bom De cima Tá ligado Rapaziada, o jogo tá bem da hora, mano Pelo aí Pelo que o cara desenvolveu E olha que é pra Android esse jogo, rapaziada Ele tá com os gráficos Super foda Aí, mano Tá ligado Pega, aqui é o que, mano Aqui é uma Bladek Eu não sei o que que é isso Uma Bladek, tá ligado Logo do outro lado da rua Tem uma PM, né, rapaziada Que é a PM ali Se liga, mano Mano, o bagulho tá muito top Aí o carro do cara aí Estacionado aí Ele todo bugadinho Mas de boa, tá ligado O cara ali dentro do carro ali Tentando estacionar Mais suave, rapaziada Mano, o jogo aí, rapaziada Tá super top Se liga aqui no Mac, hein, mano O Mac tá super foda Dá pra gente gravar uma vida real Aqui nesse jogo, rapaziada O que que vocês acham De eu estar gravando Uma vida real aqui pra vocês, tá ligado Se liga no Ronco da XJ também, rapaziada Que eu esqueci de falar pra vocês O Ronco tá super foda, mano Tá ligado Véi, o moleque, mano Desenvolveu esse jogo O moleque que desenvolveu as pessoas, tá ligado Não sei se foi só uma pessoa Mano, o cara mandou demais, rapaziada Que que é isso, cachorro O bagulho tá muito top mesmo, rapaziada Bora tá andando aqui, então Aí logo ali na frente, né, rapaziada Vai ter o posto Ipiranga, né, mano O famoso Pergunta lá no Ipiranga Aqui pra gente estacionar aqui, né, rapaziada Ele tá abastecendo aqui a nossa moto Então se liga, mano Rapaziada, o bagulho tá bem brasileiro mesmo Tá ligado, rapaziada Esse sim é o verdadeiro jogo de motos brasileiras Pra celular, mano, tá ligado E galera, eu sei que muita gente vai comentar Fábio, esse jogo é de 1900 bolinhas Sim, é de 1900 bolinhas Mas é um jogo da hora, tá ligado Então eu corri atrás pra vocês, tá ligado Eu sei que vocês vão curtir o jogo, tá ligado E também devem estar correndo atrás do jogo Do download, tá ligado Então se liga, rapaziada Aqui vai ser o hospital, ó Mano, o bagulho tá muito monstro, beleza, galera Então, rapaziada Eu vou tá aqui, mano Pegando mais umas motos aí pra vocês, tá ligado E o resto vocês conferem aí no jogo Baixem aí lá pelo meu site, beleza, rapa E é isso aí, mano Então já volto com vocês E é nóis, rapaziada Já volto, mano Rapaziada, estou aqui de volta com vocês, mano Então eu vou gravar que essa última moto aqui Tem mais motos, tem XRE, rapaziada Tem muita moto da hora, tá ligado Parece que tem Transalp lá também Eu peguei a fã, rapaziada Que é a fã, a moto que eu mais curto, tá ligado Eu acho o top Então eu vou apertar aqui na chavinha Pra não estar subindo nela Então se liga, rapaziada Ó, a câmera aqui, rapaziada Tá, é, parece que ela tá só do alto Então tem como a gente pôr aqui Em controles, beleza Aí a gente pode ter como colocar a câmera livre, né, rapaziada Que a gente vai ficar arrastando aqui Arrasta pra cima, pro lado Porque é com o dedo aí que você mexe, né, rapaziada Se liga, mano, ó O bagulho tá monstro Ó, rapaziada A fãzinha super top Aí, rapaziada Pra você usar estilo motovlog, mano Você vai vir aqui e vai pôr câmera fixa, beleza E vai apertar voltar É câmera fixa? Acho que não, não é câmera fixa, rapaziada É motovlog Aí você volta Se liga, mano, ó Câmerazinha de motovlog aí Se liga na titãzinha Na fãzinha, né, rapaziada Se liga na fãzinha, mano Olha o grau Ó, bora tentar puxar Calma, 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 calma Mano, tem que fazer alguma coisa aqui no menu, mano Pelo que eu vi lá, tá ligado É em controle? Será câmeras? Não Controles, gráficos Bora pôr aqui no extremo pra ver Pra esse valor Eita, mano O grau bugou, hein, rapaziada Bora ver aqui Bora vir em controle de novo Bora pôr em motovlog Bora pôr normal Rapaziada, até pegar isso aqui, mano Tem que pegar esse grau, rapaziada Ah, mano Meu Deus Bugou, rapaziada Então, mano Rapaziada O jogo tá sensacional, mano Meu Deus do céu, rapaziada Eu tô sendo um dos primeiros a gravar aí De 2018, tá ligado Esse jogo a galera deixou meio que de lado Esqueceu, tá ligado Não sei se o desenvolvedor pegou um celular já Quando você abre o jogo Aparece lá, né, rapaziada Que ele É uma versão É, ainda que ele não terminou Aí o grau pegou, rapaziada É uma versão ainda que ele não terminou Tá ligado É E parece que ele perdeu o celular dele Tava lá também, né, rapaziada Isso aqui é só uma atualização Ele Resolveu soltar o jogo do jeito que tava Pelo que eu entendi lá, né, rapaziada Ó Bora dar um grauzinho aqui, então Tentar mandar um grau Calma Calma, 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 calma Uma hora o grau sai, mano Ó Se liga, você tem que segurar, rapaziada Segurar e acelerar, mano Então, rapaziada Como eu mostrei o jogo pra vocês, mano Tá ligado Tem várias coisas brasileiras, tá ligado Bora ver aqui Aqui é o posto de piranga Tá ligado Ali do outro lado é a casa da Da tia Chica, né, mano Tia Chica Tia Chica Com as ideias, parça Rapaziada A casa do tio Raul Vamos ver onde é que é a casa do tio Raul, mano Aqui é o Mac Tá ligado O estacionamento do Mac aí Ficou muito da hora Tá ligado O jogo tá sensacional, rapaziada Tá muito top mesmo Então, mano Bora tá vindo aqui, ó A casa do tio Raul é logo ali, parça Aqui é o que, rapaziada? Bora ver o que é, mano Bora pôr na câmera livre, rapaziada Pra gente tá vendo aqui o que é aqui Será que o que é aqui, mano? Bora tá dando uma rézinha Não Aqui não sei o que é, mano Uma escola, será? Uma universidade? Não sei, mano Do outro lado tem um estacionamentozinho Bem bacana Tá ligado Bora pôr aqui, então Opa, mano Cê é louco Entramos ali Cê é louco, tio Tô bração, cara Tô muito braço, tio Bora aqui entrar Eita, não vai entrar, não? Meu Deus do céu Será que bugou? Será que bugou, mano? Não buga, não Não, mano Não buga, não, velho Por favor, mano A moto bugou Será, rapaziada? Não Não creio, mano Bora Ah, mano Aqui pulamos com ela Opa Aí, rapaziada Conseguimos desbugar, mano Bora tá vendo aqui, então Vou pôr aqui em motovlog Vou voltar Beleza? Vou voltar Opa Cadê, mano? Câmera fixa Acho que agora vai, hein, rapaz Aqui, a câmera fixa, mano Aí, rapaziada Se liga Bora sair andando aqui Fazendo um motovlog Rapaziada Se vocês querem que eu faça uma vida real Nesse jogo aqui pra vocês, tá ligado? Comenta bastante, mano Fechou, rapaziada? Que é muito importante Se liga, mano Aqui é um restaurantezinho, né, rapaziada? O jogo tá super brasileiro mesmo, tá ligado? É um dos jogos aí de moto Que eu mais curti até agora, tá ligado? Mano O jogo tá muito top, rapaziada Roda livre Brasil Olha o grauzinho Pega de titã o grau, moleque Mano Então é isso aí, rapaziada Pra você que quer baixar ele Download aí na descrição lá pelo meu site Toma grau, moleque, ó Pra finalizar o vídeo Toma Bora dar um corte Calma, calma, calma Puxa Ó Puxou Haha, moleque Puxou que eu tô e raspou, rapaziada Ó Toma Calma, 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 calma Ó o grauzinho Ó Puxa Toma Toma, rapaziada Haha Bora tentar levar um pouquinho, rapaziada Pra finalizar esse vídeo com chave de ouro Daqui até lá embaixo, bora Ó Puxou Tomou, rapaziada Ó Ah, eu solto, mano Bora ter que segurar Tem que segurar, hein, rapaz Ó Segurei, 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 segurei Eita Eita Ai, bati, rapaziada Então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo Tá ligado? Deixa muito like, rapaziada Então é isso aí, mano Curtem o jogo Download na descrição pra vocês Meu nome é Fabi Gameplays Eu estou ficando por aqui mais uma vez Então é isso aí, rapaziada É nóis, cachorro Tamo junto mesmo Deixa muito like nesse vídeo Beleza, rapaz? Que é muito importante, mano Tá ligado? Então é isso aí, mano Tô ficando por aqui Um forte abraço É nóis E valeu!